Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé, salvos pela graça, sou o pastor Robson de Magalhães, falo diretamente aqui da região metropolitana, no centro de Guarulhos, como referência à grande capital, São Paulo, e é muito importante nós entendermos o que acontece no Brasil e no mundo. Aqui na República Federativa do Brasil, aqui no nosso país, na nossa pátria amada, muitas pessoas têm me perguntado de forma bastante aterrorizada o que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com as pessoas que vivem nessa terra tão amada, nessa terra tão abençoada. O mundo se deparou de uma forma bastante recente com o Covid-19, essa pandemia que infelizmente trouxe um grande caos sem parâmetros, não só para a nossa república, mas para todo mundo. Muitas pessoas se adoeceram, muitas pessoas, infelizmente, acabaram falecendo e aqui no nosso país, infelizmente, essa pandemia serviu de palanque para muitos governadores e muitas pessoas, pessoas, muitos políticos usaram isto para poder promover e emplacar narrativas. Então, além do Covid-19, das mortes, da doença, da fome, no Brasil se transformou num grande caos político. Caos este que muitas pessoas de bem estão pagando muito caro. Fora tudo isso que acontece aqui no nosso Brasil, há também muitas guerras civis ocorrendo em todo o globo terrestre. Além disso, furacões. Houve agora na Flórida, recentemente, uma tempestade que deixou mais de 7 mil pessoas desabrigadas na Croácia, no centro da Croácia, cerca de um mês. Dois terremotos consecutivos arrasou o centro ali daquele país e as pessoas perguntam, o pastor Robson, o que está acontecendo? Tudo isso foi nos advertido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o livro de Mateus, que ele escreveu no capítulo 24. E agora, nós podemos assistir às imagens das manifestações que ocorreram agora, 31 de maio, neste domingo, aqui na Avenida Paulista, na frente do Másco, na Avenida Paulista, em que algumas torcidas organizadas e mais alguns grupos tentaram emplacar uma narrativa que estavam lutando pela democracia e, no final, virou uma baderna, uma violência. E, apesar de tudo isso, pessoal, apesar de todo este caos que o mundo vive, ainda nós temos uma mídia que desinforma e chamou o ato de vandalismo, agora, no dia 31 de maio, em homens que estão lutando pela democracia. Eles se autotitularam grupo antifascista e antirraciais. O mundo, de fato, vive um grande caos político e nós estamos aqui com um único propósito. Primeiro, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque tudo o que ocorre no mundo é oriundo que ocorreu lá no Éden. O pecado foi inserido pela desobediência de Adão e Eva e o único antídoto para todo este caos que ocorre no Brasil e no mundo só pode ser sarado pelo efeito da cruz do Calvário. Então, nós devemos permanecer confiando em Jesus e orando ao nosso eterno Deus.